ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Supremo Tribunal Federal vota pela validade da lei estadual que obriga a Amazonas Energia a avisar o consumidor antes de vistoriar medidor das residências. Cratera se abre em plena Avenida de Jauma Batista e assusta condutores. No Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, uma boa notícia. Doenças como a dengue, a zika e a chikungunya apresentaram queda nos últimos meses em Manaus. Nos municípios de Tefé e São Gabriel da Cachoeira, a atenção precisa ser dobrada, porque os dois municípios ainda estão em situação de alto risco. Mobilização pelo fim da violência contra as mulheres busca conscientizar o público masculino contra a discriminação e o sexismo. Estamos juntos no apoio e é isso mesmo, tem que conquistar o seu lugar, a gente está junto para apoiar. E a rotina do maior aeroporto da região norte do país. O terminal aéreo de Manaus vive uma intensa batalha contra o crime organizado internacional. Os nossos repórteres acompanharam os bastidores do minucioso trabalho dos agentes da Receita Federal. Eu sou Alex Costa e a edição de sexta-feira do Jornal em Tempo começa agora. Olá, boa noite. Cinco ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela validade da lei estadual que obriga a Amazonas Energia a avisar o consumidor quando for vistoriar o medidor das residências. Atualmente essa vistoria é feita de surpresa. O caso está no plenário do Supremo Tribunal Federal. Até agora, cinco ministros votaram. O relator da ação, Marco Aurélio Melo, votou pela constitucionalidade da lei estadual aprovada na Assembleia do Amazonas. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski tiveram a mesma opinião. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. A entidade questiona uma norma que obriga as concessionárias a notificar com antecedência o consumidor amazonense antes de realizarem uma vistoria nos medidores das residências. Esse aviso deve ser feito por meio de uma carta. O ministro Alexandre de Moraes votou a favor da associação, mas o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O deputado federal do Amazonas e presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Silas Câmara, acredita que o cliente tem direito de ser notificado. Quando ocorre uma inspeção desse padrão é porque há uma suspeita sobre defeito ou não no equipamento de uma conta que está ou baixa ou alta. Se o consumidor tiver prejudicado ele pode ter pedido e é justo que ele participe da inspeção e se a empresa achar que há algum tipo de irregularidade por estar baixa, a empresa é que precisa fazer, portanto é justo que notifique o consumidor. A Amazonas Energia foi privatizada em abril deste ano e hoje pertence ao empresário Orsínio Oliveira, que tem pressionado consumidores privados e as prefeituras com um corte no fornecimento para forçar a negociação de dívidas antigas. Hoje é o dia nacional de combate ao Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde de Manaus realizou uma ação no bairro Parque 10, onde anunciou a redução de doenças como a dengue aqui na capital. Mais de 100 agentes da Secretaria de Saúde estiveram nas ruas do Parque 10 distribuindo panfletos e orientando moradores. Mas toda essa conscientização começa com os pequenos. Dez crianças da rede municipal de ensino foram homenageadas por atuar como brigadistas mirins na escola e em casa. Tem que deixar todo dia fechado no padeiro que está. Tem que deixar tudo limpo. Todo esse cuidado é para que não aconteça a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite zika, chikungunya e dengue, doenças que preocupam as autoridades. De janeiro a novembro deste ano, Manaus registrou 316 casos dessas doenças, uma redução de 27,7% em comparação ao ano passado. O Ministério da Saúde já faz o alerta de aumento de casos de dengue, chikungunya e zika vírus no Brasil. O Brasil vive hoje uma epidemia na região sul e sudeste. Aqui em Manaus está controlada. Em novembro deste ano, 12 dos 63 bairros da capital saíram da situação de alta vulnerabilidade. Nos municípios de Tefé e São Gabriel da Cachoeira, a atenção precisa ser dobrada, porque os dois municípios ainda estão em situação de alto risco. A gente tem no Amazonas 45 municípios que são infestados, ou seja, que já tem o Aedes aegypti no município. Então, nesses 45 municípios, tem que ser intensificada a busca pelas lavas. Em Manaus, os bairros que estão classificados como prioritários são Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Coroado, Colônia Terra Nova, Novo Mundo, Parque 10, Chapada, Petrópolis, Japim e São Lázaro. Segundo a Secretaria de Saúde do município, esses são os primeiros bairros que vão receber a intensificação das ações de controle. E olha isso, gente. Agora à tarde, uma cratera se abriu em parte da pista da Avenida de Alma Batista e a calçada de um terreno. A ruptura da pista aconteceu nas proximidades do Conjunto Eldorado. Segundo a Prefeitura de Manaus, o motivo foi o rompimento de uma tubulação. Equipes da Secretaria de Infraestrutura já trabalham de forma emergencial na recuperação da rede de drenagem do local. E a Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu licenças de voos de uma empresa aérea amazonense, Tarcísio Laime. A Rico Táxi Aéreo teve a licença de companhia aérea regional caçada pela Agência Nacional de Aviação Civil nesta quinta-feira. A medida vem em decorrência das elevadas dívidas da empresa com a Receita Federal e a Previdência Social, ambas já em fase de execução. A Rico foi a maior companhia aérea regional do Norte, tendo no auge operado quatro Boeings 737-200, Embraer Brasília, um jetinho executivo King Air e um hidroavião Caravan. A companhia, que nos últimos anos estava focada no ramo de táxi aéreo, definhou nos últimos três meses, chegando a cancelar um contrato de aluguel de um jetinho King Air e um avião anfíbio Caravan, que era mantido com o governo do Estado. Os proprietários da empresa não se pronunciaram sobre o futuro da companhia criada em 1974 por Yurtsever Munur, o comandante Mickey. Obrigado, Tarcísio. E as notícias dos bastidores da política você confere no nosso Giro Político. O governador Wilson Lima revelou que a Secretaria de Estado da Fazenda e a Casa Civil, liderada pelo vice-governador Carlos Alberto Almeida, estão encarregadas de elaborar o projeto de reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado. Uma portaria do governo federal deu prazo até 31 de julho de 2020 para a contribuição previdenciária dos servidores ser alterada dos atuais 11% para 14%. O deputado federal, capitão Alberto Neto, foi submetido ontem a uma cirurgia para retirada de apêndice e segue internado em um hospital de Brasília. A assessoria informou que a cirurgia durou cerca de uma hora e, segundo o último boletim médico, o procedimento foi um sucesso. E o deputado estadual Sinésio Campos destacou em reunião na SUFRAMA a importância da efetivação de um distrito agropecuário em Rio Preto da Eva. Sinésio entregou ao superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, uma proposta com o objetivo de contribuir com a efetivação do processo de regularização fundiária do município. E você vai ver a seguir. Alunos e professores do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Amazonas participam de debates que discutem o futuro de Manaus. E a reportagem especial que mostra os bastidores do maior aeroporto da região norte do país. Agora são 18 horas e 26 minutos. Nós voltamos daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto